Não é nada fácil ter a mente aberta no mundo de pensamentos empedrados e verdades incontestáveis. Pessoas de mente aberta, em geral, são confundidas com ingênuas, volúveis e problemáticas. Quando não, com doidas varridas. Quem tem certeza absoluta sobre o que é certo e o que é errado, fica perplexo com pessoas que não têm vergonha nem medo de mudar. Quem tem a mente aberta, paga um preço alto por não aceitarem posições de ideias nem de ideologias. São julgadas por se recusarem a acompanhar a manada humana em sua trajetória tão previsível e carente de aventuras. Não é mesmo fácil conviver com alguém que pensa livremente, enquanto você vive sufocado por um mar de clichês, preconceitos e frases feitas. Ter a mente aberta é mesmo para poucos. Pensar criativamente, mesmo quando tudo e todos clamam pelo conforto do já conhecido. Pessoas de mente aberta são tolerantes com opiniões diferentes, o que não significa que aceitam tudo, que gostam de tudo. Ter a mente aberta é reconhecer a importância dos opostos, do conflito de ideias. Porque sem conflito não existe reflexão. E sem reflexão não há razão para termos mentes abertas ou fechadas.